E aí rapaziada irada, deixa eu aqui tomar um shima aqui, peraí, a dica de hoje, claro, a aula é sobre o Rio Grande do Sul, aula 1 de Geografia do Rio Grande do Sul, aula de Geografia Física, vamos começar a aula antes que caia aí os butiá do bolso, rapaziada, che, vamos lá para a nossa aula irada, beleza? Bom, o Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, sabe disso, são os dois únicos estados abaixo do Trópico de Capricórnio, então São é um estado que está totalmente na Zona Temperada Sul, abaixo da Lindebodo, no Hemisfério Sul, totalmente a oeste de Greenwich, tem o fuso horário principal, o 45 oeste, 3 horas a menos de Londres e Greenwich, Meridian Time, é o estado mais ao sul do Brasil, tem um território de 281.749 km², corresponde mais ou menos a 3.2% do Brasil, é um grande estado brasileiro, tem uma população acima de 10 milhões de habitantes, 11.207.000 com o dado 2015, mais de 490 municípios, 497 municípios, dividido em 35 micro-regiões e 7 meso-regiões. E faz fronteira ao norte com Santa Catarina, faz fronteira ao oeste com a Argentina, faz fronteira sul com o Uruguai e leste com o Oceano Atlântico. E os pontos extremos? Os pontos extremos do Rio Grande do Sul. O ponto extremo norte é a Volta Grande, o ponto extremo sul é o Arroio Chuí, o ponto extremo leste é a Foz do Rio Maptuba, que divide com o estado de Santa Catarina, e o ponto extremo oeste é a Barra do Quaraí, beleza? Então aqui nós temos os pontos extremos aí do Rio Grande do Sul, para você que sabe que aparece isso em prova. Bom, vamos começar agora então de Geologia, que a gente começa sempre a Geografia, aí no Geoflix Regional, com a primeira aula, Geografia Física, a segunda aula, Geografia Humana, são duas aulas. Então a gente sabe aí que o relevo do Rio Grande do Sul, ele é um relevo já mais baixo, né? A gente tem um predomínio também, se você olhar, né, grande parte desse relevo tem as altitudes, né, inferiores a 300 metros. Nós temos ali algumas porções elevadas, que ficam, né, acima de 600 metros, que corresponde ali a nordeste do estado, que é apenas 11% do estado do Rio Grande do Sul, beleza? Então a gente vai dividir isso em quatro unidades de relevo. Nós temos a Planície Torânea, que é a única, né, Planície, pode falar para você na nova classificação, a Planície da Lagoa dos Pais dos Emelins, que é a única planície na classificação de Urã de Roça de toda a região sul do Brasil, tá? Nós temos ali, lá, o Planalto Sul-Rio-Grandense, chamado também de Estudo Sul-Rio-Grandense. Nós temos uma Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense, tá? E nós temos o Planalto, né, Meridional, que eu posso chamar do Planalto e Serras da Bacia do Paraná, beleza? Então vamos ver aqui no mapa como funciona essa classificação de relevo. Mais ao norte, puxando para o noroeste, nós temos uma formação geológica aqui, Planalto Basáltico, chamado Planalto, né, e Chapadas da Bacia do Paraná, com uma formação de basalto da Era Mesozoica, vai dar origem depois ao solo e da Erra Rocha. Nós temos uma área depressiva, chamada Depressão Periférica. Periférica, Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense é o nome dela. Depois, toda a formação muito antiga da Era Precambriana, né, um embasamento cristalino, que é chamado Planalto Sul-Rio-Grandense. Depois, ainda, uma outra área, que seria a quarta unidade do relevo, né, do Rio Grande do Sul, seria a Planície da Lagoa dos Patos, em Berim, na classificação de Jura de Ross, ou então chamada de Planície Costeira, já da Era Cenozoica. Veja nessa imagem que eu estou mostrando aqui para você, as partes mais elevadas aqui, a nordeste do mapa, tu vê que grande parte, sim, formada por planícies nesse relevo, né, seria abaixo de 300 metros de altitude. O clima é o clima subtropical. Veja aqui no climograma, chuvas bem distribuídas, então, ele é um clima úmido, mesotérmico, quente no verão e frio no inverno, então, é um clima com variação de temperatura. Dentre os fatores climáticos, está aqui para a latitude e distância em graus do Equador, as massas de ar, forte presença das massas polares, massas frias, a maritimidade seria o efeito da umidade do mar no litoral e distanciando a continentalidade. Beleza? Então, aqui, dois tipos de clima apenas. O clima principal é o clima subtropical CFA, ou seja, com verão quente, porque o relevo é mais suave. E na outra área, com pequenos pontos verdes, a nordeste, alguma coisa puxando ali para o centro-sul, nós temos o clima CFB, seria mesotérmico, úmido, com verão ameno, verão suave. Beleza? Clima subtropical, úmido, com chuvas bem distribuídas. Dentre os fatores climáticos, latitude, a distância do Equador é um grande fator, as massas de ar também influenciam bastante, a massa polar, levanta muito a frente fria, a maritimidade, o efeito da umidade, e indo para o interior, a continentalidade, o efeito claro, as regiões que não recebem esse efeito da umidade do mar. Clima muito tranquilo para responder. Vegetação, galera, dois tipos. Então nós temos, mais ao norte, o bioma de Mata Atlântica, que é uma vegetação heterogênea, latifoliada, densa, ombrófila, higrófila, com plantas epífitas. Se você associar, uma área de solos bons, realmente o basalde, como a gente já viu. Mas, puxando aqui para o centro-sul, o bioma de campos, o bioma de pampas, os pampas gaúchos, um relevo mais suave, são os planaldos do tipo colinas, a região das cochilas gaúchas, então nós temos um planalto já mais suave, um sol já mais arenoso nessa região, beleza? Então aqui é a região dos pampas, muito utilizado para a pecuária. Campos vegetação, rasteira formada por graminhas, beleza? Então nós temos lá essa vegetação. E a hidrografia? Então nós dividimos aqui em algumas bacias hidrográficas. De start para a bacia do rio Uruguai, né? Pega aqui desde Santa Catarina, puxando para o oeste do Rio Grande do Sul, lembra que ela vai ligar com a bacia do Paraguai, formando ali a bacia platina. Depois nós temos a bacia do rio Guaíba, tá? Temos ainda a bacia hidrográfica litorânea, ou chamada bacia, né? Essas duas correspondem à bacia secundária do sul-sudeste. Na nova classificação, chamamos bacia secundária do sul. Então a hidrografia tem a característica igual à brasileira, por via alto, perene, planalto, estuário e exorreica, que é a característica de hidrografia brasileira. A do Uruguai e a bacia do sul-sudeste, com a mesma característica. No hidrográfico, especificamente, a gente chama de bacia hidrográfica do litoral, mais ao sul, e puxando mais para o centro-norte, a bacia hidrográfica do Guaíba, beleza? Segue lá, galera, né? Vamos só fechar aqui pra você, pra ficar bem clara essa questão do elevo, e associando as outras características. Então aqui a área do planalto regional, aqui a área amarela da planície costeira, aqui nós temos o escudo sul-riobranense, né? E aqui em amarelo, já mais queimado, a depressão periférica sul-riobranense. Então nós temos dois blocos de planalto, uma depressão e uma planície, beleza? Segue lá, então. Aqui, novamente, tudo mencionando pra vocês, das áreas de cada uma, né? O planalto regional, reformação do arenito basáltico, que vai dar origem ali ao aquífero, ali presente aí no Rio Grande do Sul, né? Bem nessa área de encontro da formação do basalto. Era tudo arenito, o magma esparrama, né? Faz o sorrelamento do arenito, formando uma camara de rocha permeável, que faz a água se acumular, que é ali o famoso aquífero Guarani. Solos, férteis e terra roxa. O ponto mais alto do Rio Grande do Sul fica a nordeste, que é o Monte Claro Negro, que tem 1.398 metros a nordeste, beleza? Continuando ali pra vocês, obviamente, eu vou falar de minérios. O Rio Grande do Sul, sim, tem minérios, né? O destaque seria para as pedras preciosas, para as gemas, que é um dos mais importantes do mundo inteiro. Então, encontrado nas áreas, principalmente, cristalinas, do planalto arenito basáltico. Puxando para o oeste, a noroeste do Rio Grande do Sul, aqui mostrando todas as áreas onde tem a ametista, aqui a soledad, aqui na região de Caraí, toda essa extração de rochas aí, de pedras preciosas, das gemas bem famosas. Então, nós temos o destaque para a águia, tá? Olha que bonita. E também aqui a ametista aí, com grande valor comercial, e são muito exportadas, beleza? Obviamente, mineral aí de destaque, nós temos o carvão mineral. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com a maior reserva de carvão mineral do Brasil. A maior extração é em Santa Catarina, mas a maior reserva, sim, é no Rio Grande do Sul, e a extração vem crescendo muito. E o destaque é a mecanização dessa extração, tá? Então, nós temos aqui as maiores reservas, situamos os dois estados. Aqui no Rio Grande do Sul, a reserva famosa é a de Candiota, né? Que fica a sudoeste do estado, e ela possui 38% de todo o carvão do Brasil, né? Distribuída em vários tipos, várias formas de carvão, beleza? Então, nós temos aqui, a reserva totaliza 32 bilhões de toneladas. Carvão para chuchu, né, rapaziada? Continuando aqui, todas as manchas mostrando, né? Em Santa Catarina, no sul do estado, e se você olhar, pega aqui, né, desde o nordeste do estado, encaminhando aqui para toda a parte central, e a reserva destaque, ela fica a sudoeste, ali na região de Candiota, né, que fica entre Pelotas e Bagé, uma grande reserva de carvão mineral, a maior do Brasil, alunirado, beleza? Aqui a mina de Candiota, é uma mina, como eu falei para vocês, muito mecanizada, né? Ela fica mais próxima às superfícies, isso facilita muito a mecanização. Para fechar, vamos revisar aqui para você, os aspectos físicos, fazer um esquema que vem no quadro, fica mais fácil, tá? A questão da geologia, é importante a gente cercar, a questão do clima, é importante a gente cercar, a questão da vegetação, é importante a gente cercar, e obviamente a questão da hidrografia, a gente vai cercar esses aspectos aqui, para o aluno irá memorizar lá, irá gravar e chegar bem na prova, beleza? Então nós temos a geologia, o relevo, ele é um relevo formado por planalto, planície, depressão. Ah, Marcelo, isso aí fica muito fácil. Galera, outros estudados aí, sabem onde tem planície, porque a única planície do sul do Brasil, está no Rio Grande do Sul, que é a planície da Lagoa dos Patos, Semirins, segundo a nova classificação, de Jurandir Ross, porém se faz trabalhar com a antiga, lembra que eles chamam de planície costeira, também pode ser chamada assim. Então a geologia, grande parte do relevo, é formado por áreas até 300 metros de altitude, beleza? Então nós temos a nordeste do estado, o ponto mais alto, as maiores altitudes, que ficam ali, a nordeste, se você pegar ali o mapa do Rio Grande do Sul, aqui ficam os pontos mais elevados. Em destaque, obviamente, para o Monte Negro, que tem lá, quanto, Marcelo? 1.398 metros de altitude, é o ponto mais alto. Se a gente fosse dividir aqui, o relevo e a unidade, nós temos mais, puxando aqui para o norte, para o oeste, uma área com formação na era mesozoica, que é uma área conhecida como derramamento basáltico, rocha e guia extrusiva, né? Então, aqui que aconteceu na era mesozoica, que foi da origem sol e terra roxa, beleza? Nessa região, lembra que nós temos grande parte da extração das pedras preciosas aí, de gemas ametistas, entre outras, do Rio Grande do Sul, que é o grande exportador, né? Puxando mais aqui, uma outra área de planalto, fazer aqui para você no mapa, em destaque, que é chamado Planalto Sul-Rio Grandense. Esse planalto aqui já é uma formação mais antiga, escuros cristalinos, da era precambriana, beleza? Entre a área de planalto, nós temos aqui uma grande área depressiva, que é a Depressão Sul-Rio Grandense. Depressão, uma área iludida ao lado de um planalto. E, por último, o esmagadinho do canto, a Palice de Lagoa dos Parques Fluminense, que é, já, uma formação geológica mais recente, da era cenozoica. Essa é a geologia para você. O clima é um clima subtropical, subtropical úmido. Como grande parte, galera, irada, do relevo é até 300 metros, você sabe? Então, grande parte do clima é CFA, subtropical úmido com verão quente. Nas pequenas áreas, seriam essas áreas aqui de planalto, né? As áreas acima aí para você, aqui de 600 metros, fica lá no planalto basalde. E nos fios cristalinos, aí nós temos sim o CFB, que é áreas com verão ameno, que acontece quando o relevo tem acima de 600 metros, beleza? Fibre subtropical úmido, com chuvas bem distribuídas e variação temperatura. Faturas climáticas, mar e intimidade, massas de ar, com mentalidade indo para o interior e, obviamente, o grande fator climático, a latitude, ou seja, a distância do Equador. A vegetação, duas vegetações. Nós temos mais ao norte, a mata atlântica, beleza? Que é heterogênia, latifoliada, denso, grófila e grófila, com plantas epífitas. E mais ao sul, a região dos campos, uma vegetação em bácea, formada por gramíneas. A região dos pampas gaúchos, das coxilhas, beleza? Das colinas, o panalto mais suave. Muito parecido com o Teletubbies. Teletubbies, beleza? Então, sabe disso, né? E, por último, a hidrografia. Então, a hidrografia destaca para a bacia do Rio Uruguai, que pega do norte, puxando para o oeste. E a bacia secundária, sul-sudeste, que a gente vai dividir ali em bacia do Guaíba, pegando a parte central, puxando para o norte do estado, e também, puxando mais ao sul, a bacia hidrográfica do litoral. Todas essas bacias possuem a mesma característica da hidrografia brasileira, pluvial, perene, planalto, exorreio e estuário. Beleza? Assim, a gente mata, obviamente, a característica física, só fechando aqui a hidrografia. Nesse caso aqui, a bacia do Rio Uruguai, né? Depois nós temos a bacia central, a bacia do Guaíba, e aqui, por último, a bacia hidrográfica do litoral. Três bacias hidrográficas importantes aí para você detonar. Uma aula básica, uma aula para cercar e preparar você para os vestibulares do sul do Brasil. Obviamente, cai muito a questão humana aí que nós vamos cercar na nossa aula 2. E eu espero você lá. Um beijo no seu coração, galera irada. Tamo junto. Até a próxima aula.